Muitos parabéns, Hera. Quero-vos deixar uma palavra especial de agradecimento pela colaboração que têm tido. Não deixe-me passar para o palco, deixe-me ficar sempre mais ou menos assim. Ok, deixa-me falar. Muitos parabéns, Hera. Quero-vos deixar uma palavra especial de agradecimento pela parceria que... Espera aí, corta. Muitos parabéns, Hera. Quero-vos deixar uma palavra agradecimento por esta parceria que tem sido proveitosa para ambos os lados ao longo destes anos. Para mim este é sempre um momento especial. Eu fui um de vós, sei o trabalho que desenvolvem, compreendo os vossos problemas, as vossas dificuldades e nós, enquanto parceiros de negócios, estamos aqui para contribuir em conjunto para o desenvolvimento da Air e da White Star, claro. Fantástico.